O homem que mordeu o carro Título deste episódio Não cuspam nos ursos que os pavões ficam danados Não cuspam nos ursos que os pavões ficam danados Isto não parece uma daquelas frases do tempo da guerra Exatamente Não é daquelas para dizer Para nos deixar entrar no sítio qualquer Vamos então Para anunciar um ataque à bomba Bom, no sul da Califórnia Há uns dias, vocês viram isto Um homem chamado Mark Howe Estava na sua casa com um jardim e piscina de jacuzzi O tempo estava bom Ele não tinha nada para fazer Então preparou uma margarita Pousou ao pé da piscina E depois foi a casa buscar qualquer coisa E quando voltou ao jardim para entrar no jacuzzi E beber descontraídamente a sua margarita Parou e pensou para ele próprio É, mas se calhar ali já não entro Por quê? E em vez disso sacou do telemóvel E filmou o que estava a acontecer dentro do jacuzzi dele E sim, esta é mais uma dessas histórias Estava um urso Um enorme urso dentro do jacuzzi Mas o urso está todo contente Está feliz O urso está relaxado A levar com os jactos de água Está repimpado Eu olho para este vídeo Eu sinto-me de férias ao olhar para o vídeo Mas o urso saiu dos jardins de lógico O senhor Mário vive numa zona com urso Naquela zona há ursos De vez em quando visitam as pessoas Eu é que não vivem ali Mas eu até puse este vídeo em loop Porque isto é mesmo bom O urso está na maior e molha a cabeça E dá umas voltinhas ali dentro E chapinha E a dada altura descobre o copo da margarita Derruba-o E lambe o conteúdo Que fica ali espalhado ao meio da piscina Para ele foi um bónus A piscina já estava bom Ou seja, tem de ter margarita Este urso no fundo descobriu Toda uma nova forma de vida Depois disto Saiu da piscina e foi à vida dele Vida dele que incluiu Pouco depois uma cesta No cimo de uma árvore Provavelmente sob o efeito da margarita Claro Mas ele foi ao zig-zag Só faltou ele levantar o braço O urso e dizer ao homem O guacamole Traga aí Exato E traga outra margarita também Eu só imagino este urso A ir ter com os outros ursos E a dizer Pessoal, não temos feito as coisas bem Há mais na vida do que isto E além disso Eu escrevi isto no Facebook Eu acredito que depois do Revenant O filme com o Leonardo DiCaprio Em que há um urso Que desfaz basicamente o Leonardo DiCaprio Eu sofri muito com este filme Os ursos contrataram uma nova agência de marketing Sim, sim, sim Temos de ler para a nossa imagem Estão a mudar a imagem Estão a mudar a imagem E o que é certo é que nos últimos meses Tem havido imensas histórias de ursos Que entram em casas de pessoas E vão ao frigorífico Urso com um certo E já voltámos a dizer Com certa sofisticação Claro, claro, claro São uns sofisticados Bom Aquilo que era suposto ser uma feliz E reconfortante refeição em família Tornou-se num mini filme de terror Para um senhor chamado Curtis Mas há uns dias Celebrou-se na América o Dia do Pai A data deles é diferente da nossa A filha e a neta de Curtis Levaram o avô a um restaurante Foram comer hambúrgueres e beber jolas Ou como eles dizem na América Joles Joles E no fim da refeição Chega o talão Com a conta E nessa altura Curtis repara numa coisa assustadora O papel tinha impresso Tudo o que Curtis tinha pedido A empregada de mesa Tinha tomado nota de tudo Para os cozinheiros Estava lá impresso Em letras daquelas de computador Para juntar queijo extra E maionese extra Tudo coisas que ele tinha pedido Mas estava lá mais uma coisa impressa Nessa lista de pedidos extra Algo que ele não tinha definitivamente pedido Mas que a empregada juntou Nas indicações para a cozinha O que estava lá escrito Juntamente com queijo e maionese extra Eram as palavras assustadoras Por favor, cuspam nisto também E diz o Curtis Mais tarde entrevistado por um canal de televisão Eu já tinha comido o hambúrguer Portanto fiquei com vontade de vomitar A empregada não conseguiu explicar Como é que aquilo estava ali escrito O que é fenomenal Tendo em conta que Era ela quem teclava os pedidos na máquina E mandava imprimir os talões Teve de vir o gerente dizer ao cliente Oi, se esta rapariga Trabalha connosco há muitos anos É ótima Ninguém tem razão de queixa dela E eu acho muito pouco provável Que os nossos cozinheiros Tenham de facto cuspido no seu hambúrguer E foi então que se levantou a possibilidade De ter sido um problema de má escrita A frase Por favor, cuspam nisto também Em inglês Diz-se Please spit in it too Aparentemente o que devia estar lá escrito Era a frase normal Em selecimentos de restauração No que toca a sânduíche Please split it in too Por favor, partam em dois Partam ao meio E aquilo que chegou à cozinha Foi uma versão ligeiramente diferente Please spit in it too Resta a próxima cozinheiro Obediente no que toca aos pedidos dos clientes Fez a vontade Oh meus homens, eu faço aquilo que me mandam Em vez de partir ao meio Cuspiu Porque parece que o hambúrguer Eu não tinha partido em dois De facto Se me mandam para spit, eu spit Ou é uma coisa ou é outra Agora, esta história para mim É terror puro Porque eu peço comida muitas vezes Para os mais variados sítios E eu tenho uma provisão pública E sejamos sinceros A minha provisão pública Está longe de ser a da Madre Teresa de Calcutá Eu tenho a certeza Que quando a Madre Teresa ligava A encomendar uma pizza Que ela fazia isso muito Fazia isso muito Não passava pela cabeça de ninguém Cuspir na pizza da Madre Teresa Já um tipo que trabalha em humor Consegue que pessoas gostem dele, ok Mas também consegue que muita gente o odeia E eu consigo perfeitamente imaginar Um estabelecimento a receber um pedido De Nuno Marco E o pessoal na cozinhar dizer Nunca gostei desse gajo Espera aí que eu já te digo Ninguém te odeia Não digas isso Não digas isso Será que estou a dar uma ideia neste momento? Eu acho que estás a dar uma ideia Não faças isso Neves, vai ser no restaurante Lembras-te quando foste lá a casa no outro dia? Ah, reis Eu ainda tinha aqui uma história com pavões É muito curta Ah, ok, desculpa Deixa-me acrescentar essa história com pavões O que se passa é que no Canadá É preciso ter cuidado com os pavões Os pavões estão a passar-se Estão a descarregar a sua fúria em carros Já houve carros de luxo Seriamente danificados por pavões em fúria E aquilo que os deixa em fúria é fascinante Toda a gente sabe que o pavão é uma ave Que gosta de ostentar o quão incrível é E tem toda a razão para isso Porque eles são bonitos E abrem as suas caudas e há um espanto Mas fazem muito barulho É Fazem, fazem Mas são muitas gabarolas, não são? São gabarolas São territoriais Olhem para mim Sou um grande pavão Não suportam concorrência E o que acontece é isto Os pavões andam pelas ruas de Surrey Na British Columbia Surrey? Sim Surrey E de vez em quando passam junto a carros incríveis Que estão incrivelmente lavados e polidos E veem lá um pavão refletido E não percebem que são eles próprios E então em fúria desatam aos gritos E mandam-se aos carros à unhada e à bicada E os carros estão todos despeitos Quais são os pavões? Eles passam-me um escarro E é tipo Olha quem é este? Olha para mim Eu já te digo Olha ele aqui todo pavão Querem ver? Eu já lhe digo Como é que elas bordem O conselho é Nessa terra não lavem os carros Não lavem os carros Deixem acumular uma camada Daquelas que dá para escrever Lava-me porco É Opa, que clássico Caramba E o pavão no dia seguinte passa Olha para o carro e diz O de ontem não apareceu Exato Já percebeu Já o pus na ordem É claro Está bem, está Comigo não brincam Sou o pavão de aqui Comercial 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 Comercial